Música Minha vida dá um dilema Mas o que é que eu vou fazer Se casarem não tem problema Precisamos resolver Eu chego a casa logo de manhã Pra tua família relaxar E eu pergunto pra minha filha Filho onde foi a mamã? Ela diz que mamã saiu outra noite Quando o papá sair E até agora de manhã Mamã, não vou Sei que não é a primeira vez Segunda vez, só a terceira vez Eu não aguentei Quase me envenenei Se eu durmo fora Dormes fora Quer dizer o que? Se eu janto fora Jantas fora Pra fazer o que? Se eu compro os contos Chama e faz que você desafia o que? Pra competir o que? Eu prefiro divorciar Eu prefiro divorciar Porque aqui já no acasamento Não vale a pena me enganar Porque já não tens nem sentimento Eu quero te envergonhar Até que ver nossa filha Amada E meu caralho Pra mim não tens nada pra falar Ela diz que mamã saiu Outra noite Quando o papá saiu E até agora de manhã E até agora de manhã Mamã, não vou Sei que não é a primeira vez A segunda vez Minha terceira vez Eu não aguentei Quase me suicidei Se eu durmo fora Dormes fora Quer dizer o que? Se eu janto fora Jantas fora Pra fazer o que? Se eu compro os contos Também faz que você desafia o que? Pra competir o que? Pra mim e de você Se eu durmo fora Dormes fora Quer dizer o que? Se eu janto fora